Pra mim não precisa dar uma frase motivacional, velho. Já dá pra ver que vai ser uma merda esse aqui. Prepararam. Dá minha carne. Posta. Calma, não é assim. Dá minha carne. Vou dar uma quantidade... Vou dropar algumas coisas aqui, ó. Vou dropar... Que isso? Que susto. Eu dropei cogumelo aí, ó. Nove cogumelos. A carne não foi pra mim. A carne não foi pra mim. Ah, pede pra quem tem. Eu já dropei. Eu não tenho mais. Dropa a carne. Eu dropei umas coisas no canto ali, ó. O cogumelo tá comigo agora. Carne. Carne. Passa carne. Passa carne. Passa carne. Nossa, velho. Eu não peguei. Ó, dropei cogumelo aí, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora que eu acho que só... Sai da minha frente, desgraça. Tem um escudo sobrando aí. Eu dropei no chão. Que isso, velho. Era essa porta, mano. Agora que eu vi. Gente, eu tenho pouca flash. Então eu vou ficar só coordenando aonde nós tem que ir, tá? Faz o que? Faz o que? Faz o que? Cadê você? Ô, DKZ. Cadê, cadê ele? Vou dropar aqui. Como eu vou ficar só assistindo, toma 28 flashes aqui, ó. Pera aí, tá dentro da casa? Não, tá aqui, ó. Do lado de fora aqui. De mim aqui, ó. Calma, velho. Eu me perco nas pessoas aqui. O troll azul. Isso. Pegou? Não, porque alguém passou em cima dela. Ô, seu desgraçado! Você mesmo aqui? Com esse aqui, ó. Com esse safado aqui, ó. Com a flash, passou em cima da flash, você pegou. Mano, mano, trocou. O pau tá chegando, gente. Gente, vem. Eita, porra. Ô, velho, gente. Vou carregos, velho. Corre! Droguei! Droguei! Sai voando aí! Ó, o Groot! Nossa, deixa comigo, filho. Ele tá tacando fogo nele, ó. Não olha pra mim, não. Caraca! Quase. Ai, caraca! Ai, bom, 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 bom. Tchau, gente. Ele volta pra casa. Pegou, né? Coloca a flash de fogo. Ai, já tá flash de esquerda. Ele não é ruim de mira. Tô vendo. É o Groot, gente. É fácil. Cala a boca. Peraí, minha estamina aqui. Acabou só isso aqui. Ah, jogar de muito é mais tranquilo. Ai, ai, porra. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri não, morri não. Tô bem. Passo bem. Mano, essas pirocas gigantes que ele joga. A joga. Você está mortando. Qual dano tá mortando? Caralho, ele abaixou bem na hora que eu tacar a flash. Vocês morreram? Todo todo mundo morreu? Não. Parece que tá subindo dano ali. Pois é. Por que não tá subindo dano, maninho? Não sei então, vai demorar isso aqui. Pelo menos ele não tá vendo nós. Ou eu, me esposa. Morreu, Flávio, deu uma perda. Peraí que eu peguei, peguei as paradas. Ah, tá dando dano sim, aqui de longe não dá pra ver, eu acho, mano. É, se você olhar ali, abate sangue, gente. Cala sua boca. Não dá em mim, não. Como é que eu errei um bicho desse tamanho, senhor? Do sovaco, do sovaco. Da headshot, headshot dá mais dano. Ah, tá. Ai, 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 as pirocas do chão, piroca do chão. Ah, é só ficar atrás da pilastra. É assim, fazem essas idéias. Nossa senhora Vem pra mim não Vem pra mim não Por que você tá correndo pra mim? Que isso? Gente, vocês tão levando ele embora Gente, pela putz de ovário Ele tava quieto ali Isso aqui eu nem sei se acerta a flecha lá Vai tá buffado ainda? Buffado, capeta? Ah tá, me contou Não sei se você morreu, né? Hupsi, acabou Joguei e morreu Ó, ele teleportou aí É, é o hamster, né gente? Não para de fazer merda Ele abaixou Você matou ele sozinho, Lucas Tão uns 20 minutos a matar ele, né? Eu acho que ele tá aí Você tá nos ignorando Tá sim, tá vivo Ele deve ter botado Posso Caralho, maluco Ele desceu numa flechada muito noca Ó, ai, ai Eu tô de certo Pra tu tremer Minha labirintite vai atacar Que eu quero só ver Não tem draminha hoje É bom que o nível de arco Tá como? É, então Se não ia pular, hein? Ele vai o quê? Acabou o bestamento Por que tem buff aí? Eu? Eu também Ah, o manin também Vamos juntar no manin Peraí, cadê o manin? Olha lá o manin Ah, eu já que eu zoei Puta, tu pariu O Elf Peraí, peraí 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 Tô sem estar medo Deixa eu subir Acabou os de fogo Jeremi Vem cá, Ramb Tá, peraí, peraí Eu tô chegando Pode chegar mais perto, gente Eu tô segurando ele com o escudo Vai, pode dar Ah, não Aquele sem distância tá bom A última hora que vocês chegaram perto do troco É... Acabou minhas flechas Lerooon Chega Se for receber volta Céu Foi o que ela disse A de fogo não aparece O tanto de dano que você tá dando Corri, gente VKZ foi de base Morri, você não Eu cheguei, perdeu Eu quase morri Nossa senhora Puta, que pariu Oh, esse boss Eu não tinha pegado o macete dele ainda Foi um inferno na minha vida matar essa bosta O macete tá de longe? O que você fez pra matar ele? Não, durante a fight Eu vim tipo assim Com 100 flechas só A minha flecha acabou Eu tive que peitar ele na espada Aí depois eu morri Tive que fazer flecha de madeira Porque eu não tinha recurso E quando você tá matando ele sozinho Ele tem um regen de vida Você tá indo embora, gente Ele me regenera Bicho tá indo embora É, gente Todo mundo tem casa Ai, senhor Não me mata de novo, não Senhor Acabei de voltar Vou matar ele Isso aí, galera Vai lá Tá dando tudo certo Boa Isso Não olha pra mim não Isso Não olha pra mim não Isso, cara Não, 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 não Boa, vai, vai Isso, galera Boa, caralho Isso, cara Qual que é o drop dele? Se ele dropar a cabeça Pra oferecer de sacrifício Você tá bem, cara Eu tô Eu só Tô sem flash A chave de cripta serve pra poder farmar o pântano Nossa Dropa, dropa, dropa Meu Deus do céu Misericórdia, senhor Não é E aí? Quantas chaves de cripta veio? Tem uma Eu não peguei Eu não peguei nada Tem três chaves Vou dropar uma chave Alguém pega aqui Quem não pegou Quem não pegou chave Vem cá que eu vou dropar mais uma Vai ter que fazer esse boss de novo Então Não, precisa não Eu peguei o troféu dele já Olha, gente Quem é isso aqui? Ai, morri Morri, morri, morri Mas não entendi Que eu não tô conseguindo pegar Só pra eu, maninho Só pra Você quer dizer Você pegou o negócio? Peguei uma chave Uma chave Você pegou outra Deve ter caído aí no chão Não, peguei, maninho Eu tô com uma chave só O Joe tinha duas, pô Então, o Joe dropa um, maninho Ele não dropou Cadê o maninho? Olha lá Aqui, o Ramsey Aqui, Ramsey Na sua frente, mano Ele dropou dentro d'água O Akai é um filho de uma puta mesmo, né? Certo, gente É o seguinte Para de brigar Beleza Aqui tá um monte de crime, não tá? Vocês querem farmar alguma coisa aqui Antes de voltar pra base? Tem que ir na zuntyu Vou lá nadando aqui, ó Na zuntyu Tá zuntyu 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 Nunca foi pra esse lugar, não Deve ser legal Tipo a Disney Zuntyu Bora Eu quero flash Eu sou arqueiro Eu não trabalho com armas Aqui, ó Capita E cadê o comerciante também? Ai, o comerciante Comerciante tem que ter moeda A única coisa que compensa comprar lá Custa 950 moedas É bem caro O que que é isso, cara? Tem que pescar Pra você ficar quieto Ah, legal, gente Eu vou ficar com a tocha, então E o 6 mata Gente, a gente se separou Eu não acho uma boa ideia Eu não vou ficar com o hamster, não Eu vou com outro idiota Aqui Sai Meu Deus Tem bicho aí Tá tudo bem aqui, senhor Sai, Elvis Nossa, aqui ó Pega a caveira, pega, pega A gangbang na caveira Corre, Elvis Puta que eu pariu Minha flatulha, acho que Que quebrou Que que foi, amor? Sou eu O cara tava batendo Minha na rocha Peraí, senhor Quem tá morrendo? Morrendo Nossa, passou a caveira aqui Peraí, ô Nossa, morra Caralho Caralho, tá batendo O cara com a flecha Caralho Ó, o espalho A caveira tá aqui, ó Vem cá pra vocês matar ela Ai, senhor Usar as marreitas Isso aqui é muito bom Foi o que ela disse Que que ainda é acontecendo? Gente, a gente Ai, caralho Nossa, gente Tadinho Cara, para o demólio Não sei Não, eu não acho Eu não acho Que nem uma pedra Caralho, eu cansei Daí Ai, passei Ai, caralho Ai, eu não quero Tadinho Fala aí, ó A caverna de troll Perto da base Pra gente poder limpar Acabou essa aqui então? Podemos ir embora? Eu tô terminando de encontrar um lado aqui Não sei o que vocês estão fazendo aí Eu tô rotando aqui Eu acho que tem mais coisa Eu não achei nem uma pedra Eu peguei três já Eu peguei um rubi Ah, vai começar Vamos ali, ó Vamos embora, gente Eu fui para a luz No fim do túnel Eu só tô agitindo aqui E esse rubi aqui Como é que pega? Só dá a E em cima dele Tá na hora de eu tomar um banho Cala sua boca Não vai entrar mais Acho que eu vou tomar um banho Jogar um Dota E estudar mais um pouco Porque amanhã eu não estarei Quer dizer, esse final de semana Eu não vou estar aí Você vai fazer a PRF? Não Vou só voltar pra minha casa Tá, tá É uma prova da PRF Esse final de semana Se não me engano Eu acho que é Esse final de semana Vocês saíram da cave já, né? Matou troll, matou troll, matou troll Que troll? Ah, troll Caralho, 93 Ai, pediu É, gente Tá dando muito dano, né? E eu não vou ficar perto dele Essa vez, não E aqui em cima Tem pele de troll no chão aqui Tem pele de troll no chão aqui, véi Peguei uma Peguei três Peguei uma Pela de troll Ai Eu vou lá no comerciante vender as porcaria que eu tenho aqui Oi meu amor Vocês vão voltar pra aquela base antiga Tem que voltar pra antiga Tem que na verdade tem que ir pro Vocês pegaram a cabeça do boss ou foi só eu? Só você Tá Eu só vou ver um negócio com minha filha aqui Vai caminhando pro Pra onde a gente faz as ofertas do boss Pra gente oferecer a cabeça desse boss aqui Lá mais aonde isso aqui? Ah lá no começo? Lá onde a gente nasce, volto já, um minuto Acho que tá pra cá né Acho que tá indo pro lugar certo Como não? Ah então porra, eu tô indo pra onde demônio? Ah, você tá no mapa não Só o maneiro Tô indo no comerciante aqui, é o led de colé Não, não O led de colé é a nossa nova comunicação pra telefone, você viu? O led de colé Não se fala mais da lua agora O led de colé é o led de colé É só porừngg ele Loud Ah há 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 ! Tá encaHH Podes têm como matar um É só o da 1% Deixar pé do muro Como é que pode ficar atrás desse petão ouro? Aqui o Decautão tem outro dungeon, se vocês quiserem.